Hoje eu vou apresentar para vocês mais um exercício de velocidade. Este exercício é uma variação do bom e velho 1, 2, 3, 4. Nós vamos começar aqui na casa 7, corda 6. Nós vamos descer uma corda, novamente tocar 1, 2, 3, 4, mas começando agora na casa 6. Nós vamos descer mais uma corda e começar na casa 5. Mais uma, agora na casa 4. Mais uma, agora na casa 3. E por último, na primeira corda, na casa 2. A volta vai ser ao contrário, começando com o dedo 4, onde nós terminamos o último avanço. 2, 3, 4, 5. Com o dedo 4, então voltando a partir da casa 5. Subo uma corda e avanço uma casa. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e por último na corda 6. A paletagem aqui de mão direita é sempre alternada. Agora com o metrônomo, nós vamos tocar 4 notas por batida. Vamos lá. E aí . . . . . . . . . Agora com o metrônomo 80 . . . . . . Agora com o metrônomo 120 . 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 BPM. Se possível, estude sempre esse exercício com o metrônomo, para que você possa inclusive perceber o avanço pela velocidade que você vai aumentando. Bom estudo! Obrigado.